Vai, meu Deus do céu, mentira que saiu do fora da distância Pega, Hadouk de fogo Hadouk de gelo Toma, magia de... De macumba Toma magia de medo Não, magia de medo, filho da puta E aí, galera, beleza? E aí, galera, eu vou fazer uma coisinha bem legalzinha agora Eu vou participar da minha segunda Dungeons Que o jogo proporciona ao jogador Eu entrei num cemitério do mal aqui Olha o coelhinho Me disseram que se você apertar o espaço Ele fica caindo, achando tesouros Olha, que coisa valida Que coisa mais tosca, pelo amor de Deus E estamos aqui Estamos no portal Exatamente pra entrar Onde deveria ser a Dungeon Como esse jogo já passou a hype O pessoal Simplesmente tá difícil de encontrar Pra fazer PT Essa neguinha aqui parece que ela vai sola Ela vai sola Até me ignorou Eu ia pedir PT aqui E já foi Foi Beleza E essa é a Dungeon Do cemitério das quantas Eu não sei o nome dessa Dungeon Deixa eu clicar aqui Porque a gente sabe o nome da Dungeon Eu boto até como tipo do vídeo É a Carleon Manor E aqui tem o modo história Que eu vou entrar Já que eu não tenho ninguém Pra jogar comigo nessa bagaça Eu vou entrar sozinho nela No modo história E vire Primeira mão Conferir Primeira mão Com vocês aqui Como é que é essa porcaria aí Estão fazendo uma Ritual maléguia O cara tá pegando a própria filha Fazendo um ritual maléguia Pra invocar o capturo Vamo lá Vamo lá Nasci aqui Ó Tem umas missõezinhas aqui Que eu vou fazer Tá ligado Ah eu tenho um combozinho aqui Ó Eu jogo Vamos matar Eita porra O bicho Ah não Pensei que o bicho era imortal Eu pensei Caralho Tu viu o dano que eu causei O bicho não causou nada ali Era o lag Com menos no centro Eu tô usando magia fraquinha Só pra ver se completar o life Mas parece que o Eder Vampire Bat É o mais foda aqui Eu vou fazer logo essa missão Aqui ó Eu sei que tem missão É quando tem essas Essas Essa setinha pra baixo Aqui dourada No boneco Porque você quer missão No bicho Tá ligado? Tá ligado? Olha a ver aqui Zygmunt Eu errei? O que foi que houve? Ah, ela saiu da mira. Ah, meu pai do céu. Ah, caralho. Ahn... Dá pra usar a montaria aqui? Tá. Ai, eu sou muito fraco pra ainda ficar lourando. Eita, eu usei a magia. Agir? Consegui juntar dois. Passa a magiazinha aí. Pará, Draksha. Pará, Ifrien. Pará! Esse teleportezinho que o personagem usa aqui só foi um plágio. Sabe de que? Neverwinter. Não sei se Neverwinter já plagiou outro, mas... É plágio, é plágio. Isso aí é plágio. Pior que eu não tenho magia. Ah, tenho sim. Ahn... Essa da F5 aqui eu não usei ainda. Ahn... Ahn... É o Z. Me lembro. Que merda. É. Ithrien. Pará! Sigma. Pará! 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 haha Ele é até bonitinho, tá ligado? Vamos juntar vocês aqui Pra nós começar a trabalhar no louro Caralho, bobo foi tonto, não louro porra nenhuma Pega aí Na ponta Pronto Já fiz a missãozinha aqui Vamos pra próxima A próxima tá aqui mesmo Tem um portal aqui Não sei como é que abre isso aqui Eu acho que tem que quebrar Deve ter alguma coisa pra fazer aqui Acho que pode ser Pular, vai por aqui Ahn É, tá parecendo que pular mesmo Será que eu voar eu vou lá? Ah filho do capeta Pera aqui O que é que tem que fazer aqui velho? É, é... Aperta E, F Porra nenhuma Vamos ver se é por ali né As vezes é As vezes é Tem uma porta mágica aqui Tem uma porta mágica aqui Ae A galera é lá mesmo Tem que clicar Pronto, já que a gente tá aqui Vamos fazer aqui né Então, depois a gente vai pra lá Vamos ver o que tem aqui Tem um Warlock aqui pra eu meter a magia nele Tem um Tem um Um Hanton aqui É, fica forte Então, uma magia de redução de velocidade Ae E Se eu sair aqui E ele volta eu chego Hila, Thraksha! Flamengo, Ignis! Isso aqui Eu vou usar isso aqui Vou fazer aqui Sai o Fantasma Fantasma Potion Para o Fenris Fenris Eu posso pegar o Fenris com essa merda aqui Que beleza, cara Que massa Vou terminar aqui o serviço aqui, né? O jogo, galera Ele praticamente você doma qualquer coisa Que você consiga montar, né? Aí fica legal, Thraksha! Porque tem uma montaria que é balaca mesmo Sai assim, pô! Vamos lá, Gato! Corleone do caralho Se ele não parar, eu vou morrer Como você pode interromper nosso ritual Insolente Você vai morrer Estar com seu próprio sangue Pronto Pronto, virou o capeta Agora eu tô com pouco life Me fudir Ai, galera do mal Pega aqui, pega no meu pau Pronto Vai, meu deus do céu Mentira que saiu do fora da distância Pega Hadouk de fogo Hadouk de gelo Toma Magia de... De macumba Toma magia de medo Não, magia de medo filho da puta Não Morre Não Eu errei Caralho, velho Velho do céu Ai, mãe Caralho Pega Pega o pilho da puta Caralho Capeta Pra você aprender a fazer as coisas com uma Própria filha Vamo lá, salvei a pirraia Primeiro pegar o loot, né? Ah, lootzinho de... Porcaria Eu te dou a minha vida Jessica não deve ter que sofrer por os erros da minha família Ah, tem uma coisa pra fazer aqui Que eu não sei o que é Defeat O que é Defeat? Já matei, caralho Como assim, cara? Ainda tá aparecendo o que, rapaz? Que... Ah, na dignidade heróico Ah, já é pra sair Caralho, calma aí, cara Eu nem fiz muitas quests Deixa eu ver aqui, velho Deve tá faltando alguma coisa, né? É no Elite Ou seja Já fiz Pronto No caso, é só isso mesmo, galera A quest Por conta que... Ah não, tem um outro lugar pra fazer ali, né, velho? Ah não, ó Não aparece não, ó Foi naquele mesmo que apareceu Só É, então acabou, galera Praticamente era só isso Porque isso aqui é uma dificuldade normal É uma dificuldade que eu tenho acesso Já que eu sou level 18 Eu sou um cara muito fraco Eu prometo que quando juntar galerinha Pra fazer em dificuldade heróico Em Elite ou heróico A gente faz isso aí, viu, galera? Vou me despedindo por aqui Eu espero que tenham gostado da diversãozinha Que foi conhecer essa dungeon A de Corleone, alguma coisa Corleone... Marnur... Ou que porra era? Não lembro, caralho E até a próxima, galera Valeu, abraço Tchau